Bom pessoal, esse vídeo para quem quer solicitar um cartão do Banco Pan, que é conhecer quais são as modalidades, quais são os benefícios e características, eu vou falar para vocês, tanto do cartão Zero Anuidade, que eles oferecem o Internacional, o Gold e o Platini. Então o Zero Anuidade, pessoal, é bem básico, você não vai pagar tarifa de manutenção mensal, você vai poder fazer controle de gastos, tanto pelo computador, quanto pelo celular, através do aplicativo, você precisa ter renda mínima de um salário mínimo, e todos eles aqui, tanto do Zero Anuidade até o Platini, você pode solicitar online, é isso mesmo. Se você clicar aqui em eu quero, vai abrir para você aí esse formulário, onde você vai começar a preencher sua proposta aí, são quatro etapas, vai análise de crédito, endereço, seus dados pessoais, então você clicando aí, você vai ser destinado para essa página, para poder solicitar seu cartão. No caso aí do Zero Anuidade, ele é bem básico, você não vai ter dinheiro de volta, por exemplo, como acontece aí, tanto no Internacional, no Gold e no Platini, você tem um programa aí de cashback na sua fatura, então você vai receber dinheiro de volta na sua fatura, você vai poder fazer parte do clube de ofertas, tá, e ter descontos aí com vários parceiros, como por exemplo, várias drogarias, várias lojas internacionais, como por exemplo, Net Shoes aí, Net Shoes, Philips, Electrolux e muitas outras, tá. Então, voltando aqui, em relação ao Internacional, você vai pagar a anuidade, a anuidade do Internacional é de R$240 ao ano, tá bom? Você também vai ter controle de gastos aí pelo aplicativo ou pelo computador, a renda mínima é de um salário mínimo, e a cada R$1,00, um dólar gasto, você vai acumular aí um ponto que você vai poder ter desconto aí no clube de ofertas, tá bom? Já o Gold, você tem aí, vai ser a anuidade de R$349,92 ou 12 vezes de R$29,16, a forma de gestão aí é também pelo aplicativo, pode ser pelo computador, a renda aumenta um pouco, é R$2.500, a cada um dólar você ganha um pouquinho mais de ponto, é 1,2 pontos, tá bom? E você tem um cashback na sua fatura, além de contar também com descontos aí nos parceiros. E o platinho aí, que a anuidade é um pouco mais cara, R$499,92, da mesma forma, agora a renda aí aumenta um pouquinho, um pouquinho não, bastante, duplica aí em relação ao Gold, de R$5.000,00, e a cada um dólar você ganha um, você acumula 1,5 de pontos, também aí dinheiro de volta na sua fatura. Então, eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Em relação aí a esse Use Mais Pague Menos, vai depender do que você usar aí no seu cartão, você vai ter desconto na sua anuidade. Então, aí o Internacional, por exemplo, se você tiver um gasto mensal de R$450,00 a R$899,00, você chega aí a 25% de desconto na sua anuidade. E aí vocês podem ver, o Gold é nesse valor, também 25%, é o Platinho aí, gastando de R$1.250,00 a R$2.499,00, vai ter desconto de 25%, e a anuidade pode chegar até 100% aí, todos os cartões. Se você consumir, no caso do Internacional, acima de R$1.800,00, no caso do Gold, R$3.000,00, acima de R$3.000,00, e do Platinho, acima de R$5.000,00, você acaba não pagando a anuidade. Então, é isso aí, eu vou deixar o link na descrição, qualquer coisa, você clica aqui em Eu Quero, você vai ser destinado para o formulário, e você começa a preencher para solicitar seu cartão. Espero ter ajudado, se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal. E aí